Oi, gente! Os adesivos para quarto de bebê dão mais vida e cor ao ambiente. Há diversos modelos, adesivos de balões, árvores com corujinhas, passarinhos, animais do safári, pipas, estrelas, ursinhos, trenzinhos e muito mais. Confira nossa seleção com mais de 40 adesivos lindos para estampar o quarto do bebê. Se apaixone e se inspire para escolher o seu preferido. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. Adesivos de aviões, balões e nuvens em cores escuras para quarto de bebê na parede cinza. Os galhos finos que vão até o teto com passarinhos rosas alongam o cômodo. Um tom de azul claro e suave colore os adesivos de balões com estampas variadas no quarto de bebê neutro, com kit berço azul marinho. Adesivos de pipas para o quarto do bebê. Os adesivos de corujinhas em galhos e corações cor-de-rosa deixam o quarto de bebê branco mais delicado. Os adesivos de nuvens caem bem em qualquer decoração de quarto de bebês. Os adesivos de ursinhos pandas para quartos de bebê são super fofos. O ursinho segurando o balão e olhando para o berço no papel de parede estampado e colorido, traz sensação de aconchego e conforto ao quartinho. Os adesivos simples de estrelas já mudam totalmente a decoração do quarto do bebê. As patinhas de ursinhos em forma de adesivo deixam a decoração super criativa. A árvore de galhos branca cheia de corujinhas dá um colorido especial à parede cinza do quarto do bebê. Que tal uma decoração mais criativa? O quartinho de bebê levou adesivos do Batman na parede e tem prateleiras feitas com caixotes. Um mini safari é sempre uma ótima opção de decoração para qualquer quartinho de bebê. Os adesivos totalmente brancos de girafas e árvores incrementam a decoração do quarto de bebê com o cômodo azul, mantendo a suavidade do ambiente. Adesivo rústico de árvores com corujinhas no quartinho de bebê, com detalhes na cor laranja na decoração. O quarto de bebê com paredes amarelas ganhou ainda mais vida com adesivos de folhas ao vento. O nome do bebê em adesivo também pode complementar a decoração. Para quem quer algo mais destacante e chamativo, esse modelo de adesivo é o ideal. A parede azul do quartinho do bebê ganhou uma alegria especial com os adesivos coloridos. O adesivo de árvore em azul brilhante e animais de safari combinou com o tom pastel do quarto do bebê unissex. As árvores de caules finos e copa geométrica e os adesivos de gaiolas de passarinho são neutros e delicados. A árvore de flores rosas com pandas é super fofa. Adesivos de árvores de retalhos e régua na parede. Árvore com folhas amarelas e animais do safari. Os adesivos de dinossauros com certeza divertem qualquer criança. Adesivo de elefante e coelhinho admirando as estrelas no quarto do bebê. Que tal uma parede cheia de animais? O adesivo de girafa na porta é funcional. Possui uma régua para acompanhar o crescimento do bebê. Uma porta animada faz toda a diferença na decoração. Que tal um trenzinho cheio de animais fofos? Os adesivos de balões com animais em 3D é de tirar o fôlego de tão lindo. Que tal um grande aviador estampando a parede? Adesivos de borboletas nunca saem de moda. Uma decoração do fundo do mar pode ser feita inteiramente com adesivos, criando um ambiente lúdico e cheio de frescor, com ar natural. Adesivo de árvore branca com folhas rosas e azuis no quarto de bebê compartilhado. Uma decoração com móveis brancos e detalhes cinzas pode ganhar mais vida com adesivos de flores no quarto do bebê. O adesivo do elefante soprando bolhas de sabão amarelas é simples e delicado. Mais um adesivo de trenzinho super divertido. Quarto de bebê com adesivo de estrelas. O adesivo de árvore com flores rosas deixa qualquer quarto mais lindo. Um trenzinho com vagões cheio de animais é uma boa pedida. O adesivo da árvore com copa de retalho e régua também é super meigo. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho